Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. Eu hoje trago para vocês a continuação dos nossos reviews de Mônica e dessa vez com Mônica número 4. Bom, Mônica número 4. É, já estamos no quarto número desse relançamento da Panini, que eu já comentei muito nos outros números, né? Que ela reiniciou a numeração da turma da Mônica e isso é bem interessante para novos leitores, mas pegou muita gente surpresa, né? Parando ali, não chegando ao número 100, como ela tinha prometido antes, mas isso aí já falamos várias vezes. Aqui a capa bem interessante ali. Bem legal essa capa. Bom, vamos ver por dentro aqui, página por página, como a gente sempre faz, né? A história principal. E bom, só para recapitular, né? É edição 621 no total, né? Já é a quinta série da Mônica no total. E teve essa mudança interessante, né? Uma mudança drástica até para os gibis da Mônica, que foi a mudança da lombada quadrada para a lombada canoa, né? Muita gente não gostou disso. Isso termina impactando ali na coleção, porque os gibis terminam ficando meio... Se botar um em cima do outro, termina caindo. Então, muita gente faz a tática de botar um gibi, aí quando você botar o segundo em cima, você já bota ele ao contrário, porque aí começa a nivelar. Mas, bom, é interessante. Muita gente gostou. É bom para você poder passar as páginas direitinho. A lombada quadrada, às vezes, termina quebrando, vamos dizer assim, né? Não é a palavra correta, mas termina saindo a cola de tanto que você puxa para tentar ler um determinado balão e tal. Bom, o preço, R$ 7,90, né? Como eu falei, já é a quinta série no total. E, bom, a primeira série ali foi nos anos 70, né? Mônica já é um patrimônio nacional, né? Começou ali em maio de 1970, que é o mês do meu aniversário, dia 7 de maio. Agradeço a todos que estejam aí mandando parabéns para o Bruno. Muito obrigado a todos. Nada a ver com isso. Muito obrigado a todos que sempre estão aí com a gente no canal, curtindo. Sempre curtam, pessoal. Isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado realmente por todos que curtem, por todos que comentam. E assistem, né? Se vocês puderem assistir o vídeo completo, né? Isso já ajuda bastante. Se não, pelo menos curte. Curte aí o vídeo, que ajuda bastante. E chega disso, vamos voltar para o nosso devaneio, né? Mônica começou ali em maio de 70 e a primeira série durou até 86. Foi ali até dezembro de 86, teve 200 edições. Foi um marco, né? Um gibi nacional bem longevo, né? E aí veio a Globo, né? Que assumiu ali em janeiro de 87. E foi até por volta... Foi até dezembro, é dezembro de 2006. Teve 246 edições, mais que abril. E aí depois veio Panini, né? Inaugurando a terceira série. Que foi ali em... É, óbvio, né? Foi em janeiro de 2007. E foi até 2015, com 100 edições. Mas aí decidiram reiniciar. Vamos reiniciar. E aí reiniciou-se. Não só a Mônica, mas toda a galera da turminha. A numeração foi reiniciada. É uma estratégia interessante, né? Porque aí você, como eu falei, pega novos leitores que estão atrás de começar uma nova coleção. E aí essa nova série, na verdade, começou ali pela Panini em 2007. Foi até 2015, com 100 edições. Mas depois veio em maio de 2015. Começou-se a nova e foi até fevereiro de 2021. E aí a gente tá nessa nova safra aí de séries da Mônica. Eu gostei? Não muito. Eu preferia que chegasse realmente até o número 100, como a princípio eles haviam prometido. Mas eu reconheço que é uma boa tática. e indiscutivelmente uma estratégia muito interessante. Bom, é isso, pessoal. Curta, commenta e assine o canal. Tô falando demais, mas valeu. Mostrei o gibi inteiro pra vocês e até a próxima.